Nossa, droga! Muito cheio! Olha o para-choque do... Ah! Já foi! Aí! Ele veio ali, ó! Ele passou lá, eu falei, caralho! Olha lá, ele passou muito burrado! Aí meu amigo falou assim, caralho, muito burrado mesmo! É, vamos lá ver qual carro que ele falou! Aquele maluco aqui, ó! É na reta, ele fez essa menina! A marca do pneu, velho! Tá maluco! Cara, ele tá cheirando servir a bebida! É o cheiro! É o que eu acho! É o que eu acho, cara!